Fala galera do YouTube, aqui é o João Guto e eu estou começando mais um vídeo Bom galera, isso é mais uma internet de mais um vlog neste canal E galera, hoje vai ser um vlog totalmente diferente do normal Aqui no qual hoje eu vou mostrar como que é meu quarto, onde é que eu vivo ou passo a maioria do meu tempo O que que eu faço aqui dentro do meu quarto, na verdade o que que eu faço não Como que é meu quarto, minhas coisas aqui, como funciona aqui no meu quarto, as coisas né E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no meu quarto, mas não a casa inteira Vou mostrar só o meu quarto hoje Mas se vocês quiserem que eu trago um tour pelo outro lugar da minha casa Escrevam aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos e posso até trazer o lugar que você queira que eu trago Galera, vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo E vamos lá galera, para o tour pelo meu quarto Vou dar uma passada aqui rápida pra vocês verem mais ou menos como é que é Meu quarto, e agora eu vou mostrar as coisas mais detalhadas Galera, aqui, aqui é a minha porta de entrada Que eu deixo da maioria das vezes aberta E aqui fica meu computador né Vou mostrar por aqui, essa parte de cá Beleza, aqui sempre eu deixo as coisas que eu mais uso pra gravação Tipo, cartão de memória, as coisas aqui A lente 50mm, 1.8 Microfone, o GoPro, minha carta de som e o drone Ele sempre fica aqui E essa câmera aqui ó E essa câmera que eu estou gravando agora, ela fica ali também galera E agora eu vou mostrar pra vocês mais detalhada aqui nas gavetas Aqui na primeira gaveta, fica as coisas que eu mais uso Que não ficam ali em cima, fica aqui Que são o carregador da GoPro As coisas de cartão de memória, os adaptadores e as coisas que eu mais uso Aqui é o coisa do microfone Bom, já na segunda gaveta Não tem nada E galera, esse dadinho aqui eu trouxe pro meu quarto faz pouco tempo Porque ele não ficava aqui Mas eu trouxe porque eu estava ficando sem espaço Porque eu tinha bastante coisa de gravação Que eu precisava ficar em acesso rápido E não tinha espaço pra deixar Essas gavetas ficam aqui Aí eu fui lá e trouxe esse dadinho aqui Que ficava lá embaixo Não ficava fazendo nada lá e trouxe eles pra cá E até que combinou um pouco com o meu quarto Ficou bom as coisas que eu deixo aqui Então vamos terminar de fazer esse tour aqui por esse dadinho Bom galera, aqui na terceira gaveta Ficam as adaptadores, as coisas que eu preciso Tipo, os tripés Tripés não, os paus de self aqui O suporte de colocar a GoPro na cabeça Os adaptadores pra colocar o celular ali E ali tá bom, aí outro tripé Todas essas coisas aqui é pra GoPro E ali ficam algumas coisas O adaptador, coisa de controle Ligar a câmera aqui Olha os fios que eu deixo aqui Que eu não uso rotinalmente Vamos lá galera Na última gaveta Aqui nessa última gaveta Essas coisas aqui não eram pra estar aqui Mas eu deixo aqui por causa que São minas Só que eu não uso muito Eu deixo aqui pra deixar mais organizado Mas essas coisas aqui não eram pra mostrar aqui E galera, dessa parte aqui eu já mostrei Agora vamos virar um pouco pra cá Minha cama, meu guarda-roupa e as coisas Eu vou mostrar pra vocês mais detalhado agora Ah, e antes de mostrar lá Eu vou mostrar aqui o meu setup gamer Eu jogo e edito minhas coisas aqui Que estão no computador Da marca Acer Nitro 7 Muito bom galera Aqui meu mouse E aqui fica minha cadeira Aqui que eu passo a maior parte do meu tempo E vamos para agora pelo guarda-roupa Galera, aqui tá meu guarda-roupa, né Muito bonito Marronzinho com vidro Aqui tá outra metade do guarda-roupa E aqui nessa primeira porta Valeu lá gente E aqui nessa primeira porta Fica os livros da minha escola Que eu não tô usando mais Por causa que eu estou de férias, né Meus desodorantes E uma blusa aqui E aqui fica minhas calças E aqui fica a gaveta de roupas, olha Eu não preciso mostrar isso pra vocês Lá em cima fica As caixas do meu jogo Da minha câmera Do meu computador As coisas que eu preciso E lá em cima a caixa do meu celular Lá dentro daquelas duas caixas Que tem mais tanto de caixa De celulares Fechando aqui Tem aqui outra parte do guarda-roupa Que abre pra cá Que é a parte mais bagunçada Do meu guarda-roupa eu acho Aqui ó Aqui fica minha vala de pescar Meu violão que tá aqui dentro Deixa eu abrir aqui pra mostrar ele pra vocês Aqui galera meu violão Aquele lá que vocês já conhecem E aqui fica umas roupas minhas Ali fica as coisas que eu não uso bastante Minha mala, as coisas Aqui é a parte mais bagunçada No meu guarda-roupa Ah e aqui fica minha saquete de tênis Aqui ó Minhas coisinhas de fazer exercício De fazer abdominal Essas duas bolinhas E aqui meu outro violão Não tem espaço pra ele Eu tenho que desistir E galera De cá essa parte tá concluída Agora vamos virar um pouco pra cá E fazer essa parte de cá Aqui de cara Com o templo no meu quarto Você já viu minha cama aqui Minha cama que tem vários cachorros Olha Cachorro aqui Cachorro aqui Cachorro de coroa Cachorro de policial Vixe tem outra de cachorro Cachorro que voa Nossa muito engraçado isso aqui E pra cá Aqui Ficam meus livros ali Ali fica As minhas folhas Que eu uso Eu gravo as músicas Que eu canto Essas coisas Esse aqui é um negócio de química Que tá aqui em cima Desse mapa mental E ali tá meu relógio Controle E aqui tá minha paleta Que eu uso de vez em quando Passando pra cá Eu tenho minha coleção de bonés Que eu deixo eles aqui Eu faço acesso Porque eu uso bastante boné E aqui em cima Tem meus quadros de avião Eu amo avião Aqui tem uns helicópteros Que eu usava Uma caixa de som Que eu não uso mais E aqui dentro É muito bagunçada Nem sei se eu mostro pra vocês Porque aqui é muito bagunçada Mas aqui levanta E tem umas coisas E galera Vocês já viram ali Já viram aqui Já viram pra cá E agora eu vou virar pra cá Pra vocês verem Minha televisão Minhas coisas que estão aqui E aqui que vocês já devem ter visto Fica minha bancada Minhas coisas Aqui fica meu tênis Aqui umas gavitas Que eu guardo umas coisas E aqui fica o meu tripé Esse tripé é grandão Eu não tenho onde colocar E deixo ele aqui mesmo Porque eu arrumei um lugar bom Que não me atrapalha E ele fica bom ali E aqui fica minha televisão Meu perfume ali E aqui Ficam algumas maquetes Não sei se é maquetes Mas é É meio que aqueles legos Lá de montar Só que de madeira Eu montei esse Esse touro Esse dinossauro E esse helicóptero É muito legal De brincar nisso E aqui em cima E aqui em cima E aqui embaixo E ali embaixo Ali em cima Tem leds brancos Que fica muito bonito Quando tá ligado Daqui a pouco eu ligo Pra vocês verem Como é que fica E passando pra cá Que tem outra espelha E aí galera Bom E aqui tem É a porta da minha sacada Que eu abro E dá lá pra fora Dá lá pra fora Aqui a minha sacada Que eu dou lá Lá pra fora E saindo ali da minha sacada Tem o meu banheiro Deixa eu entrar aqui Pra vocês verem Entrar de ré Aqui Olha lá gente E aqui fica o meu banheiro Fica a pia que tá ali Algumas coisas que eu guardo Aqui Onde eu deixo minhas roupas sujas Aqui deixo umas coisas Que eu nem sei Que eu deixo aqui Mas aqui dá eco E me desculpem Pelo eco Deve tá o áudio bem ruim E ali tá eu de novo Opa E aqui tá minha privada Faço umas necessidades Fisiológicas Psicológicas E emocionais E aqui tá meu chuveiro Aqui E galera E esse foi meu quarto Espero que vocês tenham gostado dele Ele é pequeno Mas dá pra eu fazer o que eu preciso Eu gosto bastante dele E se por exemplo Me perguntasse O que eu gostaria de mudar No meu quarto Eu queria que eu aumentasse Um pouco essa bancada aqui Por causa que Não dá espaço Pra eu deixar meu computador E fazer minhas lições E escreverem Por causa que tem pouco espaço aqui E eu gostaria que eu aumentasse Um pouco essa bancada Mas é só isso mesmo Mas se dá pra eu arrumar Que é fácil Só eu tirar o computador Fazer minhas lições ali E depois eu botar o computador Pro lugar E galera Foi isso o vídeo Foi bem rápido eu acho Porque eu não sei Quanto tempo que deu É que depois na edição Que eu vou ver o tempo que deu Mas é isso meu quarto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não assistiu o meu canal Vou pedir para Por favor se inscrever Porque isso ajuda bastante E também faz com que Vocês não percam Nenhum vídeo que eu trago Aqui no canal E se possível Eu peço que vocês deixem um like Pro YouTube recomendar Mais vídeos meus Porque se você não deixar o like O YouTube entende Que você não está gostando Do meu conteúdo E não recomenda mais vídeos Então se você gostou Deixe seu like E se inscreve no meu canal E foi isso Valeu Falou E fui E se inscreve no canal